Tudo bem? Para com isso! Imagina o gosto do sangue dela. Eu mantei. Para! A mesma paixão. Por que veio pra cá? Helena. Um triângulo amoroso. Capaz de levar aos instintos mais selvagens. O que você é? Qualquer hora. Nesta segunda, nove e meia-noite estreia. Diários de um vampiro. Série inédita. Onde eu quiser. Aqui, no SBT. Aqui, no SBT.